O que é isso? A casa é mobiada, cê deixou pra trás Foi tentar brincar e quebrou a cara Quer voltar atrás, é tarde demais É tarde demais Tchau, não quero mais Estou em outro, meu coração já está em paz Tchau, não valorizou Aprende a valorizar quem tanto te amou Leva o meu adeus, foi o que restou Leva o meu adeus, foi o que restou Moreno CDS O Moral da Bahia Hey, por que tá me ligando às três da madrugada? Para de insistir, não temos mais nada Você jogou tudo na lama Não valorizou o cara que te ama Tentei de todas formas ser um bom rapaz Nossa casa mobiada, cê deixou pra trás Foi tentar brincar e quebrou a cara Quer voltar atrás, é tarde demais É tarde demais Tchau, não quero mais Estou em outro, meu coração já está em paz Tchau Tchau Não valorizou Aprende a valorizar quem tanto te amou Leva o meu adeus, foi o que restou Leva o meu adeus, foi o que restou Uh, 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 uh Meu patrão é o Jota Rodrigues Rádio Paulo FM Em nome de Mauro Cordeiro Alberto Hidal Rei da Soja E imprompções Se éizado que vinha É o menino dos 40 D About Música Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonet Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonet Moreno CDR Meu patrão perto da mídia, tamo junto na mercadoria Ela é da beira-mar, minha periferia, sou trabalhador Ela é patrocinha, mundos diferentes Mas vai entender se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonet Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonet Meu presidente Lúcio Barão, tamo junto Doutor Rômeu Caldas, é nóis DS Estúdio, o laboratório de hits, tamo junto Morenos P10 Shortinho curto desfiado Tão linda ela passou, frio, frio, assobiou O tio olhou desesperado A tia beliscou, deu um tapete de amor Caralho safado, você não tá vendo que ela tem dado Pra ser sua filha não, se enxerga tiozão O corpinho dela e o guardado em transe Exercem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam O ei chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam O ei chora, ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam O ei chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam O ei chora Morenos P10 O Moral da Bahia Meu padrão Biel da King Tech, tamo junto Chefe Anorato, é nóis Shortinho curto desfiado Tão linda ela passou E o fio assoubiou O tio olhou desesperado A tia beliscou Deu um tapete de amor Caralho safado, você não tá vendo que ela tem dado Pra ser sua filha não, se enxerga tiozão O corpinho dela e o guardado de transe Exercem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam O ei chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam O ei chora, ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam O ei chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam O ei chora Meu padrão Jorge Souza de Milagres, tamo junto Sai da cruzadinha, homens dos paredões Sai da cruzadinha, homens dos paredões Olha o sucesso aí, ônce cabaré Moreno C10 O Moral da Bahia Passei o áudio pras amigas, hoje vai ter desmantelho A casa tá liberada, pode vir que tem fiseu Ela me respondeu, já disse que tá confirmado Hoje ia desmantelho e já tá tudo liberado E a sua maracoba vai rolar resenha Tudo eu te vi, tudo eu te vi, tudo eu te vi Eu te vi, tudo eu te vi, tudo eu te vi Epa, tem baimão, epa, tem festinha Vou ficar na bunda, vou perder a linha Na onda do danço, remeste e balança Na onda da nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, não estou, desce, não estou Na onda do danço, remeste e balança Na onda da nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, não estou, desce, não estou, desce, não estou Mega paredão das primas, estão meninos paredões no Maranhão, papai Moreno C10 O Moral da Bahia Passei o áudio pras amigas, hoje vai ter desmantelho A casa tá liberada, pode vir que tem piselo Ela me respondeu, já disse que tá confirmado Hoje é desmantelho e já tá tudo liberado Hoje vai tomar a copa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Epa, tem baimão, epa, tem festinha Vou ficar na bunda, vou perder a linha Na onda do danço, remeste e balança Na onda da nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, não estou, desce, não estou Na onda do danço, remeste e balança Na onda da nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, não estou, desce, não estou Desce, não estou, desce, não estou Meu patrão, jovem é só do paredão Aumenta o paredão, papai Saizaco pisadinha, é o menino dos paredões Saizaco pisadinha, é o menino dos paredões Olha o nosso sucesso aí, o antes cabaré Moro no C10 O Moral da Bahia A novinha mandou um papo, disse que tá com saudade Eu já avisei a ela, hoje eu tô no modo hard Ela é pitapequinha, quero ver ela aguentar Assim que ela me viu, começou a falar Mas quando eu sentar, vou te finalizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do ponto Tento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sacando e angustando Tento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sacando e angustando Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota A g instantly bota Mor medios c10 O Moral da Bahia Patrão Danilo Veloso, Paredão do Mel, Felipe Portela, meu patrão na laje, tamo junto, ô doutor A novinha mandou um papo, disse que tá com saudade, eu já avisei a ela, hoje eu tô no modo hard Ela é feita pequinha, quero ver ela aguentar, assim que ela me viu, começou a falar Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar, vou não rebolar, te deixo louco, tu pode desejar Mas tu só pode olhar, que hoje eu vou tentar, na onda do ponto Sinto rebolando, te olhando, te enxigando, tu vai me botando, sacando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te enxigando, tu vai me botando, sacando e eu gostando Bota, que bota, que bota, que boto, que bota, que bota, que boto, que bota, que boto, pode a gente me botar Bota, que bota, que bota, que bota, que bota, que boto, que bota, faz a gente me botar Essa exatografadinha é um dos países, rico e respeitado papai Meu patrão Brandon Forte, estouro menino aí no Maranhão Mega Parilão Das Primas, estouro ricos menino aí papai Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Cê bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir O seu sorriso temido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando E quando a gente vai se ver de novo Pra o que cedo e volta na minha cama De calcinha com minha blusa Nossa chama não se apaga nem com um dia de chuva Bebe um uísque, fuma um calco Rebolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu como você consegue ser assim tão linda Eu não aguento mais viver pensando em você Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Mas pra você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Minha pequena deusa africana Adoro essa vibe espontânea Fazendo o topless da canga Ela e sua amiga Maria e Joana estão bem comigo Música Música Moremos T10 Meu patrão Manil e Salifre Genil Sumaya, Gême Construções, é nóis Pra eu ter de volta na minha cama De calcinha com minha blusa Nossa chama não se apaga Nem com um dia de chuva Bebe o uísque, fuma o calvo Rebolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu como Você consegue ser assim Tão linda Eu não aguento mais viver pensando em você Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Gosta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Minha pequena Adeus africana Adoro essa vibe espontânea Fazendo o top less da canga Ela e sua amiga Maria e Joana Então vem comigo hoje Vamos mudar tudo hoje Vamos ser bem mais do que o simples amor de fim de noite Fim de noite Fim de noite vamos mudar tudo hoje Vamos ser bem mais do que o simples amor Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Gosta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Cael, Serabá, tamo junto Meu amigo Maia de São Paulo, tamo junto Giron Costa, Cirifolia, é nóis Sexto Com uma mensagem sua dizendo que acabou Tive que ler foi bom enquanto durou Assim na lata com poucas palavras Sem beijo, sem nada Você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando, implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dorzinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez de fazer besteira E beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira E beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Se quis me ver solteira, então toma Moreno CDS O Moral da Bahia Meu patrão Breno Fork Danilo Veloso Paredão do Mel Felipe Portela Meu patrão Nixon Freitas Tamo junto Meu patrão Rias Moura Você acha o medo que eu ia ficar Me arrastando, implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dorzinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez de fazer besteira E beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira E beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Se quis me ver solteira, então toma Alô meu patrão chefão Tamo junto César Cisadinha é o menino dos paredões César Cisadinha é o menino dos paredões Em nome de rei da soja Estoura o menino aí, papai Tamo junto Moreno C10 O Moral da Bahia Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que ele ia aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, começou me largar? Cadê suas amizades? Os seus esqueminha E você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou e não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou e não achou Voltou Moreno C10 Meu parceiro, o Luque da D20 William Carneiro Estoura é um menino, papai é nóis Nome de Alberto Vidal Mauro Cordeiro Com promoções Meu patrão Neto Predileta Delivery Tamo junto Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, começou a me largar? Cadê suas amizades? Os seus esqueminha E você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou e não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou e não achou Voltou Meu patrão Jar Jar e Juju Veículos Tamo junto Felipe Portela Meu patrão Danilo Veloso Paredão do Mel Meu patrão Breno Corpo Tamo junto Urias Moura Doutor Nixon Freitas Meu doutor Lelagios Tamo junto Moura Cesar Cruzadinha Domingos os paredões Cuida o perpida Aumenta o paredão papá Moura em Cederes O Moral da Bahia Cair numa disputa não dói Não é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Meu patrão Lobão O maior comunicador do Brasil Sandrão do Macapá Tamo junto Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Virou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Virou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí Não pude ganhar Caí numa disputa não dói Dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói Dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi Eu perdi praiscitar Perdi em você Perdi você Perdi em você Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Virou minha concentração, até meu alasão, não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Virou minha concentração, até meu alasão, não consigo domar Mas no final da disputa, eu pensando nela, ia acabar sem outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí e não pude ganhar Caí no ano, escuta, não dói, dói sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você O empresário Felipe Portela, estoura um menino aí, papai Breno Forte, Danilo Veloso, Paredão do Mel Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estalar Solinho envolvendo pra tocar no paridão Tem um monte de novinha batendo o pulmão no chão Moreno C10, o Moral da Bahia César Cisabinha, meu menino dos paredões Meu patrão Mauro Cordeiro, vem da soja Estou no menino aí, papai Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá, papai Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá, papai Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estalar Solinho envolvendo pra tocar no paridão Tem um monte de novinha batendo o pulmão no chão Moreno C10, o Moral da Bahia Cuida, Alex Percursa, estourou Meu patrão Gilberto Rodrigues, tamo junto, meu irmão Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá, papai Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá, papai Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estalar Solinho envolvendo pra tocar no paridão Tem um monte de novinha batendo o pulmão no chão Meu parceiro Bugi do Cavaco, tamo junto Reversão Pinheiro, Rui do Andres Cabaré Meu patrão Romarim, Mercantil Seu Zé, tamo junto Cês acusadinha, é o menino dos paredões Meu patrão Wesley Salfadão, tamo junto Morrem os TVS, o Moral da Bahia É que a gente não se amou direito Pra nós dois não amo sem suor, é até falta de respeito Eu protesto, eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio pro pé Eu protesto, sei que acabou tá resolvido Mas só aceito a despedida se ela for de grande estilo Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama com meu copo em cima do céu Não valeu, vai ter que provar Meu parceiro gostoso, olha no meu olho e falou que acabou na hora H Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama com meu copo em cima do céu Não valeu, vai ter que provar Meu parceiro gostoso, olha no meu olho e falou que acabou na hora H É só falar Morrem os TVS Meu patrão Robinson Arquino, o original Meu vice-prefeito que está lendo, meu patrão maninho, tamo junto É que a gente não se amou direito Pra nós dois não amo sem suor, é até falta de respeito Eu protesto, eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio pro pé Eu protesto, sei que acabou tá resolvido Mas só aceito a despedida se ela for de grande estilo Não valeu, não valeu Eu tenho que falar que não me ama com meu copo em cima do céu Não valeu, vai ter que provar Meu parceiro gostoso, olha no meu olho e falou que acabou na hora H Não valeu, não valeu Eu tenho que falar que não me ama com meu copo em cima do céu Não valeu, vai ter que provar Meu parceiro gostoso, olha no meu olho e falou que acabou na hora H É só falar Meu parceiro Biel, tamo junto mercadoria Cês acusadinha, o menino dos paredões Cês acusadinha, o menino dos paredões Não demora o cordeiro, aperta o final Comprimações Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não conge isso No que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora Se ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Se ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te contar Ela falou pra te contar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Meu patrão Bozo do Paredão Já fui honorado Felipe Pimpão Tamo junto Meu parceiro Mylon Santos Tamo junto Moreno do Paredão Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não conge isso O que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora Se ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Se ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te contar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Meu parceiro Puba do Montese Tamo junto Major R.A. Import Tá junto com o menino do Super 2 Tamo junto Marcos Ferreira O homem da Sarveira Você beija ela Só que o beijo dela Não se encaixa com o meu Você tá com ela Só que a mãe dela Soube que prefere eu E ela também Decifra alguém Eu sou o desenho E você o rabisco E que você só passa tempo Pra ficar comigo E hoje ela vai sair pro rolê Na deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia O olhar Se eu olhar Raciocinar É uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê Na deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia O olhar Se eu olhar Raciocinar É uma isca pra chegar até mim É um amante Ou algo assim Nome de Mauro Cordeiro Alberto Vidal Com promoções Rei da soja Jota Rodrigues Raio de Vale FM Moreno CEDES O Moral da Bahia Você beija Se eu olhar Se eu olhar Se eu olhar Raciocinar É uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê Na deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia O olhar Se eu olhar Raciocinar É uma isca pra chegar até mim É um amante Eu sou Alcacim César Cisadinha É um menino Nos paredões Em nome de Mauro Cordeiro Bom promoções Moreno CEDES O Moral da Bahia Já tem uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar Seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar Sua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Um love Com você Um love Um love Um love Com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Moreno CEDES O Moral da Bahia Meu patrão Alberto Vidal Meu patrão Paulo Andrade Tamo junto Bolsa do Paredão Felipe Pimpão Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar Seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar Sua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Um love Com você Um love Um love Um love Com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Meu patrão JP Forro Fest Tamo junto Major É Jacques Pisadinha É o menino dos paredões Meu patrão Jovem É o menino dos paredões Marcos Ferreira O homem dessa vez O moral da Bahia Brotou lá na base Disse que tá com saudade Já mandei a ideia cheque Sem amor Só amizade Tudo no sigilo Não explana pra amiguinha Se pergunta que é a TL Nunca viu nem tem a linha O baguia é louco Pode pra que conquistei Nós machuca as erradas E as certas já quer replay Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo Que lhe bate Bate com vontade Que lhe bate Bate com vontade Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo Que lhe bate Bate com vontade Que lhe bate O moral da Bahia Alumínio Vieira Meu patrão Rony Tamo junto Paredão do patrão Estouro menino aí papai Meu parceiro Tiago Zon Brotou lá na base Disse que tá com saudade Já mandei a ideia cheque Sem amor Só amizade Tudo no sigilo Não explana pra amiguinha Se pergunta que é a TL Nunca viu nem tem a linha O baguia é louco Pode pra que conquistei Nós machuca as erradas E as certas já quer replay Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo Que lhe bate Bate com vontade Que lhe bate Bate com vontade Minha amiga me falam como é que é fuder contigo Que lhe bate Bate com vontade Bate, bate, bate Bate, bate, bate Farmácia São Geraldo Meu patrão Jefferson Tamo junto Daniel Cedês Jonathan Sobreira Aí são divulgações Tamo junto Moreno Cedês O Moral da Bahia Todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escandido É que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Moreno Cedês Meu patrão Jonathan Sobreira S.O.S. Variedade Meu patrão Rony Magalhães DS Studio O Laboratório de Hits Tamo junto Todo mundo tá desconfiando Todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escandido É que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido É Isaac Pisadinha É o menino dos paredões Meu patrão Thiago Mota Romarim Mercantil Seu Zé Tamo junto Moreno CDS É o amor só tem que ser vivido É o amor só tem que ser vivido Tamo junto Moreno CDS O moral da Bahia Jogaram na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas Que ferem meu coração Lembrei de você Lembrei de você Lembrei da nossa história De todo o nosso amor Quando eu era um maquete Sem dinheiro Sem valor Lembrei de você Lembrei de você Eu parei e pensei De nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem um grande amor Eu já tô cansado De farrar e de curtir Daria uma fortuna Só pra ter você pra mim Eu tô com saudade Do teu cheiro Do teu calor De me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado O vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Do teu cheiro Do teu calor De me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado O vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Mori no CBC Meu patrão é o Everson Pieiro Estou no Menina e Papá Jogado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas Que ferem meu coração Lembrei de você Lembrei de você Lembrei da nossa história De todo nosso amor Quando eu era um vaqueiro Sem dinheiro Sem valor Lembrei de você Lembrei de você Eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem um grande amor Eu já tô cansado De farra e de curtir Daria uma fortuna Só pra ter você Pra mim Eu tô com saudade Do teu cheiro Teu calor De me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado O vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Do teu cheiro Teu calor De me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado O vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Sai, Zaque, pisadinha Vamos lindos os paredões Barbearia, mal-estalho Meu patrão, aro Só tamo junto Sai, Zaque, pisadinha Vamos lindos os paredões Em nome de Jota Rodrigues Tamo junto Meu parceiro Vitor Fernandes Tamo junto Moreno Cedês O Moral da Bahia Ele já viu esse roxinho No seu pescoço E toda noite Você só me peito Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe E outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Ele não tem o meu beijo Suado e gostoso Ele não tem Por isso toda noite Você vem Moreno Cedês O Moral da Bahia Alumínio Aluminio Vieira Aluminio Vieira Meu patrão Rono Farmácia São Geral Meu patrão Gerson Tamo junto Meu patrão Fabrício Veículos É nóis Ele já viu que você faz amor sem gostos Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele fecha os olhos Ele fecha os olhos Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Meu patrão Danilo Bezerra Alto peças Bezerra Tamo junto César com Zabinha O menino dos paredões César com pisadinha É o menino dos paredões Meu parceiro Andai Playboy Moreno Cedês O moral da Bahia Cicatrizou Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Eu posso fingir Estou bem Mas os meus olhos Não escondem Ninguém Foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela É melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar Outra substituta E aquela nega Me diz como é que faz pra esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega O moral da Bahia Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Eu posso fingir Estou bem Mas os meus olhos Não escondem Ninguém Foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela É melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar Outra substituta E aquela nega Me diz como é que faz Pra esquecer Aquela nega Mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz Pra esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Meu patrão Você já que fiz a linha Vem pro Sanjão Com o menino Nos paredões Em nome de Mauro Cordeiro Alberto Hidal Vou pro Moções Meu patrão Rei da Soja Moreno C10 O Moral da Bahia Quantos aqui ouvem Os olhos eram de fé Quantos elementos na mão Aquela mulher Quantos vão verão inverno E outros verão Voltam nos caindo secos No solo da minha mão Da minha mão Gemeram entre cabeças A ponta do esforão Afolhado não me toque O medo da solidão Veneno meu companheiro Desata no cantador E desemboca no primeiro Aço de do meu amor Do meu amor É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um Por um Por um É quando o tempo sacode A cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um Moreno CES O Moral da Bahia Meu patrão Danilo Veloso Paredão do Mel Felipe Portela Meu patrão Leolar Estamos juntos Meu doutor Quantos aqui ouvem Os olhos eram de fé Quantos elementos amam Aquela mulher Quantos homerão Inverno e outros verão Voltou nos caíros Secos no solo Da minha mão Gemeram entre cabeças A ponta do esforão Afolhado não me toque O medo da solidão Veneno meu companheiro Desatar no cantador Desemboca no primeiro O açude do meu amor Do meu amor É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um Por um Por um Por um É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um Meu patrão Fagner Maceiro De Missão Velha Tá junto Brindo os paredões Meu patrão André Padri Marquinhos Reis da Bahia Meu patrão Robert Valde Farias Brito Aumenta o paredão Aê papai Marquinhos Rei da bateria Tem que respeitar Eu lembro da moça bonita Da praia De boa viagem A moça no meio da tarde Do domingo azul Azul era bela E Deju era a bela Da tarde Seus olhos azuis Como a tarde Na tarde De um domingo azul Meu patrão Fabrício Veículos Tamo junto Danilo Bezerra Alto Eu lembro da moça bonita Da praia De boa viagem A moça no meio Da tarde De um domingo azul Azul era bela Azul era bela E Deju era a bela Da tarde Seus olhos azuis Como a tarde Da tarde De um domingo azul Label E Deju Meu patrão Everson Pinheiro Tamo junto Minha patrão Mirela Meu patrão De Ozinho De Porfim Bahia Tamo junto Moreno C10 O Moral da Bahia Mar e sol Gira, 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 sol Mar e sol Gira, 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 sol O girassal nos teus cabelos Batão vermelho, girassal Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro Em meu lençol Rafael Branco Pedreiros Maranhão Tamo junto Jack Tecoutinho Ricardo Pressão Estourou Um girassal nos teus cabelos Batão vermelho Batão vermelho, girassal Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro Em meu lençol Desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem Sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro Em meu lençol Gira, 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 gira Mar e sol Gira, 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 gira o sol César Cisadinha é o menino dos paredões César Cisadinha Respeita o rapper Respeita o menino dos paredões Joga pras cabeças Moro no C10 O Moral da Bahia Amanhece na luz da campanha Anoitece no meu coração O Moral da Terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha meu amor Onde é que eu vou Para o caminho Há de haver lugar Para iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor Fazer amor Fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor tão sem juízo Viver contigo Viver contigo no jardim dos animais Por isso coração Por isso coração dispara Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de brasa Meu erro de casa e volto sem chegar Perigo é tudo que separa Doe o sorriso Porta do inferno Luz de paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Meu patrão Biel Regis Apostador Tamo junto Moreno CBS O Moral da Bahia Jonathan Sobreira Já eu sou divulgações Eu quero todo teu amor Que todo mundo saia Eu quero muito fogo Pra toda essa falha Quero um verso novo Pra continuar A fera quer que o mundo morra E todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem cuspindo bala Queimando as estrelas Respirando gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso coração dispara Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de brasa Meu erro de casa E volto sem chegar Perigo é tudo que separa Doe o meu sorriso E o sorriso Porta do inferno No mundo de paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Meu patrão Rodrigão Robson Arquim no original Tamo junto Robson Santana meu cantor É nóis E aí Dados E aí E aí